Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou aqui na produção, fazendo várias peças. Aqui estou preparando os passarinhos, vários tipos de pássaros. Em breve estarei enviando para todo o Brasil, ok? Aqueles que se interessarem nas peças, eu vou deixar o contato aqui na tela. O número do WhatsApp para contato. Se você desejar, é só procurar. Aí são as miniaturas. Estou fazendo também várias peças, pois o povo procura muito, né? As pessoas procuram muito. Estou fazendo em quantidade. Eu faço essa parte de argila, massa epóxi, arame e fios. Já queimei a argila. Pode levar chuva, aguenta chuva. Fica bastante resistente, ok? Para colocar em mini jardins, em vasos e em estantes, em racks, ok? Só lembrando que o preço é bem pequeninho. É muito barato. Todos podem comprar, podem adquirir, ok? Aí são os flamingos. Ficou muito bem trabalhado. Falta dar acabamento ainda, né? Estou fazendo várias peças, por isso que eu vou deixar para dar o acabamento só de uma vez. Tem as gaças aí, ó. Uma grande quantidade estou fazendo. E vai ficar muito bonitas. Vão ficar lindas, ok? Vou fazer em vários formatos. Elas montadas no galho, no tronco, né? E elas individuais também, ok? Se você gostou, deixe o seu like. Tchau, tchau, tchau.